Bom, mais uma atividade de robótica no Palco Galileu, mais uma vez a gente aqui como RobôLivre, fazendo essa curadoria do palco, dando continuidade pelo trabalho do pessoal da Robótica Livre, do Danilo, que está defendendo o doutorado dele agora esse ano. E como eu prometi, uma inovação que o RobôLivre trouxe para o cenário Galileu foi trazer mais para perto as empresas que trabalham com robótica, que trabalham com tecnologia, para mostrar para vocês que não é preciso mais sair do Brasil para trabalhar com alta tecnologia, já é possível fazer isso aqui. Nesse momento agora, o Instituto César, o Instituto de Pesquisa de Recife, vai ser apresentado por Daniel, por Caio e por mim também, que faço parte desse time. Bom, nós somos um instituto privado. É interessante frisar que a gente está muito acostumado a ver institutos de pesquisa dentro das universidades, dentro de outros órgãos do governo. O César é um instituto privado, ele nasceu dentro da Universidade Federal de Pernambuco, o Daniel vai mostrar essa história para a gente daqui a pouco, mas ele não tem nenhuma dependência, seja política, seja financeira, é um instituto privado de inovação, que oferece solução, abrangendo todo o processo de geração de inovação. É legal, eu acho que vocês já têm ouvido muito falar de inovação, e agora a gente vai mostrar para vocês como a gente faz inovação dentro do contexto de tecnologia, e mais especificamente com os sistemas embarcados. Bom, para a gente falar de inovação, eu tenho que mostrar primeiro para vocês uma ideia pessoal do desenvolvimento da tecnologia. O que é o desenvolvimento dos sistemas de inovação nacional? Eu coloquei uma empresa lá num canto da parede, e no outro canto uma dimensão acadêmica. Quando a gente tem essa distância, nada acontece, nada mesmo. Muito tempo no Brasil não se produzia software, a gente importava software. Hoje em dia a gente não precisa, a gente exporta muito mais do que importa software, porque a gente já conseguiu unir essas dimensões. Então a gente tem campos, a gente tem áreas de inovação que estão mais próximas, e outras que estão mais longe. Eu vou mostrar para vocês como funciona um ambiente muito longe. Então a gente tem um bocado de gente lá, o pessoal que está na empresa, esses caras não sabem o que é um paper, não sabem publicar artigos, não sabem consultar uma base acadêmica com muito conhecimento disponibilizado. Eles não fazem inovação, eles fazem e repetem sempre a mesma coisa, aquele blá 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 dentro da empresa. Do outro lado, a universidade, formando pessoas que não conhecem as necessidades da empresa. Esses caras acabam entrando no mercado de trabalho com uma estatística muito ruim, onde 4% das pessoas que entram hoje no mercado de trabalho de TI não precisam de treinamento. 96% precisam passar por um treinamento depois que entram no mercado de trabalho. Então, o que a empresa faz para inovar? Ela tira um rio de dinheiro e vai lá para o exterior. É? Opa! Melhor, né? Foi mal, Gato. E vai lá para o exterior. Ela vai lá no exterior, manda o dinheiro todo para fora do país, compra um monte de robô e põe todo mundo na rua. Porque o robô vai substituir aquele cara que estava fazendo o trabalho repetitivo. E o pessoal que se forma, o que eles fazem? Eles não vão trabalhar na empresa porque a empresa não tem mão de obra para ele. No máximo, ele vai consertar aqueles robôs, ele vai trabalhar. Há pouco tempo atrás, as pessoas se formavam em robótica no país para ir trabalhar dando manutenção, fazendo um intercâmbio entre as empresas e os desenvolvedores de robótica que realmente estão lá na Itália, no Japão, na China e outros países. E, então, o dinheiro foi embora. Os estudantes vão embora também porque eles se formam. Os caras que são bons vão para fora, iriam para fora. E os caras que não são tão bons vão vender sanduíche na praia, né? Ou consertar aqueles robôs. Vamos ver se passa. Eu acho que eu estou muito longe. Agora. Então, vamos juntar isso. Como que a gente junta isso? São as empresas trazendo as necessidades dela para dentro da universidade. A empresa alimenta a universidade com as suas necessidades. E a universidade alimenta a empresa com pesquisa, com inovação. A gente junta isso tudo num bololô só e começa a surgir ideias, começa a surgir inovação, produtos que vão para o mercado e agora se realimenta. E a empresa, em vez de pôr dinheiro lá fora para trazer os robôs, ela vai lá e equipa os estudantes, equipa com laboratórios e empregam essas pessoas. Então, esse ciclo passa a funcionar de uma maneira muito eficiente, onde a gente tem sociedade, empresa e universidade, tudo dentro de um bolo só. O César, ele surge com essa missão. Realizar a transferência autossustentária de conhecimento em tecnologia e de informação entre a sociedade e a academia. É justamente fazer essa junção entre a sociedade, a academia e as empresas. Os três braços de atuação do César, engenharia avançada, empreendedorismo, educação. Aqui nós vamos falar de eletrônica embarcada, que é uma das expertise do César na área de engenharia avançada. Mas também vamos dar uma beliscadinha aqui, empreendedorismo, que foi apresentado muito bem ontem por Ayrã, que é um outro colaborador, um outro colega nosso. E a parte de educação que Caio vai apresentar para a gente. Aqui são algumas expertise do César. E aqui, a galera que tem lá. Você acha que no centro de inovação só tem engenheiro? Não, a gente tem antropólogo, a gente tem físicos, cientistas, os designers que fazem muita diferença lá. O pessoal de administração de sistemas e antropólogos para estudar como que as pessoas estão se desenvolvendo para, assim, construir produtos de inovação para essas pessoas. E aqui são os lugares que o César está. Não vou falar muito tempo, não, porque a gente tem que dar o foco em eletrônica embarcada. O Daniel só vai contar a historinha de como isso começou e vai dar esse foco para a gente da engenharia avançada. Obrigado, mineiro. O César surgiu na década de 90, lá em 96, quando um grupo de professores da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Informática, voltaram dos seus doutorados e reformularam o currículo. E esse currículo ficou tão bom que as empresas daqui do Sudeste contratavam a turma inteira que era formada para trabalhar aqui no Sudeste. Então, os estudantes que eram formados no Nordeste vinham trabalhar no Sudeste e os professores perceberam que esse modelo não estava adequado. Mas a causa disso é que, no ambiente lá de Recife, de Pernambuco, não tinha empresa que pudesse reter esses talentos. Foi quando veio a ideia da criação do César. O César foi fundado dentro da universidade, começou com uma salinha e só dois anos depois é que teve uma sede, que era dentro da universidade também. E já tinham quase 200 pessoas trabalhando lá, até que foi para o Porto Digital, em 2002. Porto Digital, talvez vocês conheçam, mais adiante a gente vai falar um pouco dele. O César foi uma das empresas que ancoraram inicialmente no Porto Digital, quando ainda estava germinando essa ideia. Então, a gente tem quase 18 anos de história. Já ganhamos duas vezes o Prêmio FINEP, o Prêmio FINEP de Inovação. Temos duas filiais, uma em Sorocaba, uma em Curitiba. Também ganhamos alguns prêmios do INFO. Enfim, é uma história de sucesso, inovação. Esse aqui é o Porto Digital. Hoje, esses dados eu acabei de atualizar do site, já tem mais de 200 empresas de TI embarcadas só nesse trechinho de terra aqui, que é o Recife Antigo, a ilha do Recife Antigo. Já foram gerados mais de 6.500 empregos diretos na área de TI. Então, antes, o que era difícil de reter os talentos, agora está com a ausência de mão de obra. A contratação está sendo do exterior, inclusive. Dois fundos de investimentos, 90% do pessoal tem graduação. Foi eleito o melhor cluster de tecnologia. E vamos falar agora, finalmente, da parte de embarcados. Como é que foi a fundação do grupo de sistemas embarcados dentro do César? Houve um caráter embrionário do desenvolvimento local de Pernambuco. Ainda não tinha nenhuma empresa que trabalhasse com essa área, com a parte de eletrônica e computação juntos. Existia uma demanda local reprimida, que não tinha profissionais formados. Também juntou com uma confluência de um pessoal especializado em sistemas embarcados. Estava voltando do mestrado da Alemanha. E teve uma fonte de iniciativa, que foi um projeto da FINEP, que foi fundado, foi contratado, o César conseguiu esse financiamento para desenvolver esse projeto. E também montar a estrutura de laboratório, espaço físico e formação de pessoas. A gente começou com um projeto com seis profissionais apenas. Mas o que são os sistemas embarcados? Sistema embarcado é uma coisa diferente para cada pessoa. Tem pessoas que trabalham com mainframes, com computadores sempre baseados em PCs. E para ele, qualquer coisa que é menor do que um computador, já aparece no sistema embarcado. Um celular, para um cara que está de mainframe, já aparece no sistema embarcado. Para um profissional que sempre trabalhou com assembly, programando lá a bit a bit, qualquer dispositivo que tenha um sistema operacional, já não tem mais cara de sistema embarcado. Mas a teoria é essa, que um sistema embarcado é um conjunto de hardware e software que foi concebido para desenvolver uma tarefa específica, única. Ele está inserido, está embarcado, está embutido em um contexto maior, que às vezes você interage com um sistema que é controlado por um sistema embarcado, mas você nem percebe. Exemplos assim são vários. Por exemplo, na casa de vocês, vocês têm eletrodomésticos, que o forno micro-ondas, por exemplo, tem uma plaquinha que controla o motor, que faz girar, que pega o que você digita no teclado, mostra alguma coisa no display. É um sistema embarcado que controla o micro-ondas e você interage com o micro-ondas sem saber que tem esse sistema lá dentro. A máquina de lavar também controla motor, set-up box. O automóvel é um belo exemplo de vários sistemas embarcados. Hoje, 40% da fabricação de micro-controladores está embutida nos automóveis. Então, quando você pisa no freio ABS, existe um sistema que está lá, sempre monitorando se a roda está travada ou não, para destravar. Então, você interage com o freio, mas ali por trás, quem está realizando esse papel de não travar a roda é um sistema embarcado. A maior parte dos sistemas embarcados, ele funciona com base em um micro-controlador. Ontem, eu fiz uma oficina aqui de micro-controladores, o pessoal aqui participou. Espero que vocês tenham pegado a ideia do micro-controlador. O micro-controlador é parecido com um PC, com um computador. Ele tem um processador, assim como os PCs, e tem memória de programa e memória RAM, memória de dados. Só que, além disso, ele também tem um conjunto de periféricos que fazem a interface desse set, desse conjunto, com o mundo exterior, com o mundo físico, com o mundo real. Dizem que, tem uma autora de sistemas embarcados, que diz que o sistema embarcado é onde a ciência da computação toca no mundo real. Eu já usei essa frase ontem. Ela interfaceia com o mundo real. Isso aqui é um diagrama que mostra o universo de microprocessadores baseados em PCs, começando lá do 8080, 8088, até chegando nos Dual Core, Core i5. E aqui, o universo de micro-controladores. Começando lá do Z80, com 2 MHz, até chegar nos córtex da vida, 168 MHz. O ciclo de desenvolvimento de um sistema embarcado, ele segue uma linha um pouco diferente, até porque a gente tem hardware envolvido. Existe um início ali, que é muito similar a um projeto de computação normal, extração de requisitos, vai lá, conversa com o cliente, entende o que ele quer, faz análise, análise de projeto, design, mas a implementação, ela tem dois caminhos diferentes. O caminho de hardware e o caminho de software. O caminho de hardware é a diferença aqui. A gente projeta placas de circuito impresso, como essas daqui. Uma placa que tem um micro-controlador, tem alguns periféricos, e esse conjunto vai fazer exatamente a necessidade que a gente vai precisar para aquele dispositivo. Enquanto o hardware está sendo desenvolvido, esse é um ciclo lento, leva 3, 4 meses, eventualmente leva mais, o software está sendo desenvolvido com base em uma plataforma de desenvolvimento. Ela não é exatamente a placa final, mas ela vai dar suporte ao desenvolvimento do software. Então, ela normalmente é uma placa que tem mais recursos do que você precisa. Então, chega aqui um momento crítico do projeto, que é a integração. Quando o ciclo de hardware vai encontrar com o ciclo de software. Se a especificação foi bem feita, o projeto foi bem feito, essa fase vai ser tranquila. Normalmente não é. Normalmente tem alguma coisa que tem que compatibilizar, é diferente. Depois vem testes de integração. Normalmente esse ciclo aqui se repete, é feito interativamente. O hardware você vai para campo, aí você tem que retrabalhar, faltou alguma coisa, não passou na avaliação, não passou na certificação da Anatel, tem muito EMI, trabalha o EMI. Esse ciclo ali do hardware, ele é contínuo, ele nunca acaba. Você tem também manutenção de campo. Agora, algumas características específicas do desenvolvimento dos sistemas embarcados. Começando com a parte de programação para microcontroladores. A gente não tem um microcontrolador só, e nem todo microcontrolador funciona da mesma forma. Então, existem famílias de microcontroladores que têm uma malícia diferente de você programar, têm um esquema diferente de interrupção. Então, isso já é uma coisa que restringe um pouco o desenvolvimento. Você tem que ter cuidado com o tamanho e tipo de variáveis. Normalmente, quando você está no computador, você nem se preocupa com o tamanho de variável. Coloca lá um int, que está resolvido. Mas aqui você tem restrições de memória. Então, você tem que definir a variável que seja adequada com a sua necessidade. E se for menor do que o suficiente, você vai ter overflow e tem que tratar isso. Alguns tipos de cálculos matemáticos, por exemplo, no 8051, que é um processador de 8 bits. Se você definir uma variável de 16 bits, ele leva 16 ciclos de instrução para conseguir executar uma soma. Mas se você definir uma do tamanho de 8 bits, aí vai ser mais tranquilo. É esse tipo de cuidado. A questão do ponto flutuante é muito raro em sistemas embarcados. Novamente, o 851 levava 64 ciclos de instrução para conseguir processar uma multiplicação de ponto flutuante. Claro que não era a maravilha. Hoje, a gente já tem o Cortex-M4, que a gente utilizou na oficina, que já traz uma unidade de ponto flutuante integrada no processador, mas ainda é um caso muito específico. Os sistemas embarcados também reagem a eventos externos. Então, isso exige uma modelagem diferente no software. Você tem que modelar baseado em interrupções, tem que modelar para uma interrupção não prender a outra. questão de compartilhamento de recursos. E essas interfaces de comunicação que você não vê no microprocessador. CAN. Isso é um barramento controlador network. É um barramento utilizado muito em automóveis. Essas ECUs, esses dispositivos embarcados no automóvel, eles conversam num barramento CAN. Isso está no microcontrolador e você precisa tratá-lo também. A questão do cross-compiling, cross-debug. Quando você está desenvolvendo um sistema embarcado, o código que você está fazendo lá na sua IDE, no seu editor de código, não vai rodar nessa plataforma, não vai rodar no x86. Então, você tem que compilar, gerar um arquivo binário, um arquivo ex, um elf, e jogar na sua plataforma. E como é que você vai depurar esse aplicativo? Você abre o Eclipse lá para x86, aperta no debug, você já está depurando, bota breakpoint, você está executando na própria plataforma. Mas aqui não, você tem que ter um recurso que normalmente é disponibilizado pelo próprio microcontrolador, que é um módulo de debug. Quem estava na oficina ontem viu que tinha um módulo grande do microcontrolador, do processador dentro do microcontrolador, que era só para depuração. Você, hoje, já consegue com dispositivos adequados e controladores mais modernos, efetuar breakpoints de hardware. O que isso significa? Você está executando o seu código, você sabe exatamente em que ponto o seu microcontrolador está, e você consegue parar a execução naquele momento, por exemplo, que recebeu um evento externo. Isso é muito válido para quem está fazendo depuração de sistemas de tempo real. A questão do custo. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma questão de restrição de memória. memória flash, memória de código, é um item muito caro do microcontrolador. Microcontroladores variam de menos de um dólar até 15 e tal. Aí, se você tem um microcontrolador que tem 64k de flash e outro que tem 128k de flash, isso pode dar uma diferença de até um dólar. Um dólar parece pouco, mas se você está fazendo um sistema embarcado, que é, por exemplo, para controlar uma geladeira, você vai fabricar milhões. Então, um dólar vai fazer uma diferença muito grande. Existem dispositivos que são movidos à bateria. Esse aqui, esse mouse, por exemplo, que eu estou na minha mão, é um sistema embarcado. Ele fica monitorando aqui esse laser, transmitindo para o computador. Ele tem que ser muito eficiente. Então, tem vezes que eu paro aqui de mexer nele, ele dorme. Então, o modelo de programação também tem que prever aonde o dispositivo vai ser executado. Que tipo de alimentação ele vai precisar. A questão da interface com o hardware. É engraçado isso. Por exemplo, equipamentos médicos. Existe um tipo de equipamento médico que usa raio-x, que ali tem um tubo que é muito caro. É 10 mil dólares, 15 mil dólares, dependendo da capacidade do tubo. E você é o programador que vai atuar no gerador, que vai aplicar uma diferença de potencial de 15, 20, 50 kV naquele tubo. Se você aplicar isso de maneira inadequada, você pode danificar o tubo. E aí você vai perder o seu emprego, pelo menos. A questão da compatibilização com o nível de tensão. O mundo real não é em 3.3 volts, que é a tensão do microcontrolador. Você precisa fazer essa interface. E pior, se você está trabalhando com AC, com tensão alternada, existe indução, existe corrente reversa, existem muitos problemas. Enfim, tem muitos problemas, mas a gente se diverte também. que você tem que tratar. Outra questão interessante é que não basta funcionar, tem que ser fabricável. Um projeto de hardware vai para uma empresa, e a empresa tem uma capacidade de desenvolver uma placa de circuito impresso. Se você faz algo fora daquela capacidade, então, possivelmente, o resultado desse seu projeto não vai ser adequado, não vai ser de acordo com o projeto que você efetuou. e uma coisa muito importante que a gente tem aprendido bastante agora com um dos projetos que eu vou falar mais adiante é que de nada adianta funcionar no laboratório, na sua bancada. Se não funcionar no ambiente no qual você está esperando que o seu dispositivo funcione, ele vai entrar no ciclo de produção, milhões de unidades, e você vai ter um prejuízo muito grande se não funcionar. Então, daqui a pouco eu vou falar do que a gente deve fazer para evitar esses problemas, de alguns aprendizados que a gente teve aqui. E outra questão é esse gerenciamento de mudanças. Quando o produto vai para a rua, o cliente quer uma coisa diferente, quer uma porta de geladeira que tem um aquecimento lateral. E o seu dispositivo, o seu embarcado, eventualmente, você tem que ter evoluções de linha de produto. E quando você faz ele que é muito restrito em relação ao custo, você fica sem flexibilidade para poder mudar, para se adequar a novos requisitos. Enfim, esses são os princípios agora de operação baseado nessas questões que eu falei agora há pouco. Esses princípios de modularidade e encapsulamento são muito compatíveis com o desenvolvimento de software tradicional. Todo mundo conhece os princípios de modularidade, coesão, encapsulamento. Mas aqui eu também tenho a questão de hardware. Modularidade de hardware significa o quê? Se o meu dispositivo tem, por exemplo, um rádio GPS e eu faço um design muito restrito, muito feito para aquele rádio específico, eu vou ter problema se aquele device, aquele periférico, ele entrar em... ele não ser mais fabricado. Eu tenho que preparar um design de hardware que seja modular o suficiente para se adequar a outros componentes facilmente, sem eu precisar mexer muito no meu hardware. A questão de períodos de avaliação em ambiente real é para tratar aquele problema que o mundo real é cruel com nós, com o nosso tipo de sistema. Então, é sempre válido você planejar um tempo ao longo do desenvolvimento para que valide em campo, vá para o ambiente real, ligue lá, meça, avalie, verifique, faça correções. e também é importante você trazer o fabricante de hardware e o integrador. O fabricante de hardware é quem vai fazer a placa do circuito impresso e o integrador é quem vai montar os componentes em cima da placa. Todos eles têm uma capacidade, têm uma capability, têm uma capacidade de, por exemplo, montar componentes que são muito pequenos. Existem integradores que não conseguem, têm dificuldade, é um processo mais lento e vai ficar mais custoso. Então, você precisa conhecer toda a cadeia que você vai utilizar antes de começar a desenvolver o seu projeto. E outra questão é a validação, essa prototipação. Você tem uma ideia, quer usar um chip novo. Então, prototipe, vá, faça uma pequena plaquinha que só usa aquele device, vá para campo, meça, só aquele circuito. Não precisa ser o sistema todo. Isso vai eliminar os erros antes do projeto estar em escala. Existem projetos que são tão críticos por exemplo, controle aviônico, que trechos desse código precisam passar por validação formal. Existem linguagens formais, não sei se alguém de computação aqui já ouviu falar de Z, por exemplo. E existem ferramentas que você valida esse trecho da especificação. Verifica se tem deadlocks, se tem livelocks. Existe outra questão importante também, que é certificações de qualidade. Quando você vai fazer um software aviônico, você tem que passar por certificações. essa DO-178B é bem famosa, é de software. DO-254 é de hardware. Você tem que passar por esse processo de desenvolvimento. Na verdade, você tem que adotá-lo no seu desenvolvimento para que você consiga vender, por exemplo, para o mercado americano de aviação. E, obviamente, também você vai precisar de um laboratório. O pessoal viu ontem, a gente tem que ter ferro de solda, multímetro, osciloscópio, gerador de onda, network analyzer, se você tiver redes, se você tiver rádio, RF, Bluetooth, Wi-Fi. Pronto, vamos entrar nos cases, onde a coisa fica um pouco mais interessante. Vamos começar com esse projeto aqui, foi o projeto ATA, Arquitetura de Telemetria Aberta. Esse foi aquele projeto financiado pela FINEP, que eu falei, que a gente conseguiu montar o laboratório, conseguiu montar o grupo inicial, lá em 2005. A ideia aqui foi a seguinte, em 2004, 2003, saiu uma nova norma do governo federal, que todos os veículos movidos a motor diesel, também tinham que se adequar a uma norma de emissão de gases poluentes. E a única forma de fazer isso era mudar o motor antes de injeção, eu não sei exatamente como é o nome da injeção antiga, mas para um motor com um ECU, com controle de emissão eletrônico. E isso abriu a porta para a comunicação com a ECU, com a central de ignição do motor. Então, a gente concebeu um sistema de telemetria aberta. Então, a gente desenvolveu um sistema de aquisição, que era uma placa que ia no carro, conversava com a ECU e resgatava alguns valores dos parâmetros de operação do motor em tempo real. Por exemplo, velocidade, RPM, temperatura do motor, pressões, enfim, um monte de parâmetros que são muito relevantes para quem entende de mecânica. Só que com esse canal de comunicação, as possibilidades de aplicação foram diversas. A mais simples é um simples computador de bordo. Os carros mais modernos hoje têm um computador de bordo que você visualiza consumo instantâneo, aquela viagem, quantos quilômetros você andou e quantos litros de combustível você consumiu. A gente também podia armazenar esses dados localmente para que quando o veículo chegasse na garagem, o dono daquela frota pudesse visualizar como foi que aquele motorista operou durante o dia, mas a gente também desenvolveu um módulo que ia no carro que fazia essa transmissão via GPRS. Naquela época não existia a rede 3G ainda, era GPRS. Então, isso tudo ia para o central e ele tinha uma aplicação desktop que o gestor da frota, ou seja, o dono de vários veículos podia saber como cada motorista estava dirigindo. Também podia fazer manutenção preventiva, observar que o comportamento do carro não estava adequado. então esse aí é o diagrama simples, a informação ia do troller do carro, isso é uma fábrica em Fortaleza, para a internet e ia para o sistema desktop do gestor de frota. Na oficina ele também podia ter essa visualização desses dados e fazer alguma atuação. Isso aí foi o Henrique lá na fábrica da troller mostrando ele é o formato de mecânica, tem mestrado de mecânica, é o que entende do que significam os parâmetros que a gente estava coletando. A gente fez alguns testes lá na troller, isso aí é mais ou menos acho que esse era o primeiro protótipo ligado lá na ECU. Isso aí era teste de campo, a gente ligava tudo, ia caminhar, isso era ainda protótipo, é claro. Enfim, era difícil mas a gente se diverte também. Isso aqui era uma visualização da interface de tempo real, você via como se fosse um cockpit, via velocidade, RPM, consumo, nível do tanque e tal. Deixa eu entrar em outro case aqui. Esse projeto a gente fez em 2008, a gente passou um mês na Suécia, numa empresa que desenvolve telefone celular, eles tinham uma necessidade de desenvolver acessórios mas que tivessem habilidades inerciais, tivessem sensores externos ao telefone. Dentro do telefone eles já tinham alguns sensores, sensor de tilt para virar a tela, acelerômetro, parecido com aquele controle do Wii, mas eles tinham a intenção de poder estender as habilidades do telefone com algum dispositivo e esse dispositivo foi o que a gente construiu. A gente construiu uma plataforma muito pequena que tinha dois memes, micro, eletro, mecânica, sensors, ou systems, um acelerômetro de três eixos e um giroscópio e essa comunicação com o telefone era via bluetooth. Então, essa plaquinha daqui, essa de vermelho, ela tinha um microcontrolador que era aquele chip lá de cima, tinha um giroscópio, um acelerômetro e um rádio bluetooth. Esses dados de sensores eram transmitidos em tempo real para o telefone e o telefone podia ter a aplicação que quisesse. A gente só desenvolveu uma plataforma que possibilitasse o desenvolvimento de aplicações que usavam sensores. Aquela ali foi a arquitetura do firma, do software embarcado. Ele se comunicava com o chip, esse STLC 2500, externo ao microcontrolador, esse chip aqui de baixo, tinha um sistema operacional, tinha uma pilha bluetooth e a aplicação. Isso rodava no microcontrolador que a gente usou na oficina, um pouco mais, um primo mais velho dele. O desafio aí foi no hardware. A gente desenvolveu uma placa que tinha 2 por 3 milímetros, ou centímetros, perdão, 2 por 3 milímetros é o tamanho do chip. Dá para ter uma noção aí do tamanho da plaquinha. Isso aqui é um paquímetro que tem 1 centímetro, a placa tem 2 por 3. O desafio aí, parte daquelas dicas que eu dei anteriormente e a gente extrai dos projetos que a gente faz. Esse aqui foi, a lição que a gente aprendeu aqui foi vá para o integrador e o fabricante de placas antes de bolar o projeto. A gente fez um projeto que era a única forma de fazer. Ele tinha chips BGA, BGA é aquele chip que tem as bolinhas embaixo. A distância entre as bolinhas era meio milímetro. Então, para a gente conseguir sair com a trilha do meio do chip para outra camada, a gente tinha que ter uma via, um furo daquele tamanho. Então, existia uma distância de cobre para a via, de 60 micrômetros. Aí, qual era a empresa no Brasil que fabricava placas desse? A gente não encontrou. Qual era a empresa no Brasil que conseguia montar esses chips aí? A gente teve que desenvolver, a gente teve que convencer o integrador a, não, vocês conseguem, vamos lá, compra essa máquina daqui que vocês conseguem integrar. Só que de 150 placas que a gente mandou fazer, somente 60 ficaram operacionais assim, da linha de produção. As outras, todas, ainda tinham alguma falha de montagem, alguma falha de solda. Isso foi uma lição que a gente aprendeu. E o desenvolvimento também com sistemas assim, muito integrados, ele é muito confuso. Você não consegue nem colocar a ponta do multímetro lá para medir a tensão. Como é que você vai pulgar uma ponteira de osciloscópio aí nessa placa? Então tinha desafio nesse nível aí. Claro, o resultado final é uma maravilha, uma aplicação que a gente fez de demonstração, a gente colocava essa plaquinha ali no meio da raquete e meio que ensinava o cara, o jogador como é que era o movimento certo. Então ele apertava um botão no telefone, tinha uma aplicação no telefone, tinha um API no telefone que interpretava esses dados e fazia a fusão dos sensores e você repetia o movimento com a raquete, eu não sei qual é esse movimento aqui, e ele dizia se estava bom ou se estava ruim, medindo o acelerômetro e comparando com o padrão de, sei lá, de algum jogador famoso aí. Enfim, isso era uma aplicação de demonstração. Essa plataforma foi para o Japão e para a Suécia. Um outro projeto que a gente desenvolve que tem parte daqueles aprendizados de ir para o campo primeiro é o monitor de irrigação. Existe no Brasil cerca de 6 mil a 10 mil pivôs centrais, que é um equipamento desse aí. Quem era aqui do interior de São Paulo, interior de Minas, interior da Bahia, lá no centro-oeste já deve ter visto muito. Você voa de avião, tem aquelas bolas gigantes. São esses equipamentos aqui de irrigação. Eles são muito grandes, 500, 600, 700 metros de raio, então eles cobrem uma área muito grande. Então o fazendeiro que tem dezenas dele tem dificuldade de saber como é que o pivô está operando. Ele passa uma planilha de operação desses pivôs para um pivôs que chama o apelido e ele tem que passar de pivô em pivô executando aquela atividade. Mas eventualmente quebra uma peça, danifica a moto que é o do pivôzeiro, o pivôzeiro cochila e a irrigação tem que ser muito precisa porque não tem mais terra, muita terra irrigável. Então você tem que tirar a máxima produtividade da terra por hectare. Então a gente desenvolveu um sistema que vai na caixa de controle dele, tem um rádio que transmite para a internet e na internet ele consegue visualizar como cada pivô está operando naquela planilha, consegue extrair relatórios de irrigação, comparar com a safra do ano anterior. E a dificuldade aqui foi aquela que eu falei, vá para campo. A realidade de campo não é a de laboratório, é cruel. Aqui tem tensões diversas. Você se prepara para um equipamento que você conhece. Aí você chega em uma fazenda, é um equipamento muito similar àquele. Mas você vai na fazenda vizinha, é um equipamento que opera de uma maneira tão distinta que o seu software e o seu hardware também não estavam prevendo isso. Então, além de manter um nível mínimo de flexibilidade no hardware e no software, você também tem que se preparar para o ambiente severo do campo. Tensões alternadas muito bagunçadas, induções. Cada torre dessa daqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. cada torre dessa daqui tem um motor aqui embaixo. Esse motor, quando o pivô cai num buraco ou atola, tem um pouco de lama, o motor faz uma força maior para sair daquele buraco. Isso gera uma indução tremenda na linha. E os optoacopadores que estão na placa eventualmente eles falham. Eles acham que o sinal está ativo, mas não está. É um sinal de uma outra faixa de potência que a gente não estava prevendo. Henrique. Agora, Henrique vai falar do projeto do UAV, que é esses que estão aqui. Bom, gente, é legal isso que vocês estão vendo ali, parece um parque de diversões. O brinco é Oficina do Coringa, é um nome carinhoso que a gente chama nosso laboratório. É um lugar gostoso de estar. Eu sou um lugar muito sortudo. Quando eu era criança, meu avô tinha uma loja de brinquedos e eu morava em cima dessa loja. Aí depois que eu cresci fui trabalhar no César e trabalho com esses brinquedos aí. Meu primeiro projeto, quando eu conheci o Daniel em 2005, e a gente formou o time de sistemas embarcados do César, foi trabalhando com jipes da Trolley e eu adoro fazer off-road, eu também tenho um jipe 54. E o outro projeto é o projeto de expensão de linhas de transmissão com vantes. É um projeto que é patrocinado pela Chesf e a gente faz veículos aéreos não tripulados. A gente está vendo um bocado de vante rodando aí uns drones, é interessante que ali eles estão fazendo a montagem dos bichos. A diferença da gente é que a gente cria a eletrônica que faz o controle desse cara. E os detalhes disso a gente vai ver amanhã, a gente vai ter uma palestra específica sobre vantes amanhã, no sábado, desculpa, se eu não me engano às 11 horas da manhã. Então eu não vou estender muito aqui, eu vou só colocar algumas pinceladas, mas amanhã a gente fala com mais detalhes. o modelo proposto é a gente desenvolver um helicóptero e para fazer a tarefa que a gente precisa de inspeção de lentes de transmissão, não basta um cara elétrico que não vibra e é tranquilo, porque a gente precisa de no mínimo duas horas de autonomia. Então a gente precisa de trabalhar com veículos a combustão, que dá um trabalhozinho maior. são vários subsistemas que a gente trabalha, não basta só fazer um sistema de controle, a gente tem que trabalhar no frame, na ground station, que é o sistema que fica em terra, com sensores, sistema de comunicação, é uma complicação a mais. e como a gente estava lá no comecinho, lembra que tinha três pontos específicos, a gente falou sobre a parte de engenharia avançada, Caio vai falar para a gente agora da parte de educação do César, daqui a pouquinho eu volto. Boa noite pessoal, meu nome é Caio, como o Henrique falou, o César é baseado em três pilares e eu vou falar para vocês sobre a parte da educação. Então a porta é um pouco mais rápida aqui, quem é o César Edu? O César Edu é exatamente aquele braço voltado para toda a parte da educação, que traz todo esse conhecimento e o pessoal dentro do César para ajudar a comunidade e as pessoas interessadas em aprender mais. A nossa missão é fornecer à sociedade serviços educacionais tendo como lema Aprenda com quem faz, procurando sempre eliminar os gaps entre formação e demanda de mercado. É exatamente aquilo que o Henrique falou, mostrando para a gente que existe aquela diferença entre a academia e as empresas. O que é estudado na academia, geralmente, você tem o intuito de se tornar um pesquisador, ou então é o que a academia deseja, que você pegue toda a sua linha de estudo e transforme aquilo em uma pesquisa científica e dali você trabalhe sempre pesquisando. Enquanto a empresa quer que você tenha um cargo na empresa dela e pegue aquele seu conhecimento e aplique nos produtos dela. A ideia do César Edu é exatamente juntar as duas áreas. É juntar o pessoal que entende muito daquilo, do que faz, com o pessoal que quer aprender e assim treinando profissionais muito mais qualificados com o mercado. E aí, o que a gente faz? Quais são os nossos três pontos, os três pilares do César Edu? O Aprenda com quem faz, com as pessoas que estão aprendendo a fazer, por exemplo, o Daniel aqui, o Henrique, fazer a transferência de know-how. Por quê? Como a gente tem projetos muito inovadores dentro do César, a gente tem que trabalhar com muitas coisas novas ou então tem que criar coisas novas. Então, esse conhecimento que a gente adquire, a gente passa no César Edu para os alunos. Assim também como modelos educacionais inovadores. Porque, às vezes, nem sempre não é possível formar um molde e simplesmente a aula vai ser assim, o aluno vai sentar e vai aprender e é assim que é feito. Muitas vezes, nossas residências, nossas aulas é feito na prática com clientes reais e assim o aluno, ele não é simplesmente tem uma matéria para estudar, ele tem trabalho para fazer. Mas nesse trabalho é no nível que ele tem como aprender e entregar a demanda. O exemplo que a gente tem no César Edu, nós somos o único instituto privado de inovação com certificado de mestrado profissional. no Brasil não existe outro, nós somos os únicos, então a gente tem um mestrado profissional em engenharia de software. No mestrado, tem uma parte que é um grande diferencial dele, é que a gente sempre busca um cliente que tenha interessado em resolver um problema deles e com a turma a gente consegue junto com o cliente ter um problema real para ser resolvido junto com o mestrado. Então no mestrado você não está só tendo as aulas com professores, mas está tendo que resolver os problemas reais daquele cliente. Fora isso, temos as especializações trazendo todo o conhecimento do background do César Edu e dos funcionários do César, tanto nas áreas de mobile, televisão, celular, desenvolvimento web, segurança, gerência, também capital humano. Também temos, muitas vezes, quando temos algumas ideias e queremos trabalhar isso melhor, criamos cursos de extensões. Um exemplo desse é o Game Gen Teams, Game Design Teams, que era para crianças de até 12, 13 anos e era para ter o primeiro contato com a área de informática, com o desenvolvimento e gerou um grande sucesso lá em Recife, a gente teve que abrir outras turmas depois porque era muita gente interessada em escrever seus filhos e a criançada gostou para caramba disso. Então sempre a gente tem uma ideia diferente e não disse que não vai virar uma pós-graduação nem um mestrado, a gente criou uma extensão e a gente sempre está aberto a sugestões de interessados. Muitas vezes chega empresas que não querem ter um curso completo e querem fazer uma coisa mais específica e sabem que lá dentro do CESAR tem um profissional qualificado para passar aquele conhecimento. Então a gente cria extensões também, baseado na necessidade do mercado. Fora isso, tem os módulos isolados. se você olhou lá no site o CESAR.edu.br e gostou de alguma cadeira do mestrado da especialização você pode fazer somente ela e quando quiser fazer o curso você pode reaproveitar aquela cadeira que você já pagou. E devido a alta demanda que a gente está tendo lá no CESAR.edu a gente abriu o EAD. Não tem todos os cursos ainda mas está sendo exportado e aí não tem como mandar nossos professores sempre para todo o Brasil. Então por causa disso o EAD foi um ponto muito importante no final do ano passado e está sendo esse ano também. Um exemplo disso da residência como falei no mestrado é qual o foco dela? O que é a residência? Por que a gente chama de residência? A residência é ela é feita simulando o ambiente do hospital. Para quem não conhece a medicina o cara para se formar ele tem que prestar a residência. Nosso mestrado trabalha com esse mesmo conceito que a gente foca sempre na capacitação de faixação especialista e nos contrastes dele trazendo dele fazendo dele um ótimo profissional ou então empreendedor dependendo da área que ele quer atuar e para a parte de engenharia ele é muito interessante porque como ele tem um caso real para resolver ele precisa se dedicar e consegue ter um conhecimento muito mais aprofundado. O que é a residência em si? Por que a gente criou essa residência? devido a falta de mão de obra especificada especialista na área a gente viu que tem uma oportunidade muito boa para criar e aproveitar esse pessoal qualificar eles e vem então a residência em software porque como falei anterior é a questão dos médicos quais são profissionais qualificados que você pega junto com os alunos e a gente pode criar uma questão de mentores onde vai juntar os alunos que desejam aprender vai juntar as empresas que desejam aqueles profissionais ou aquele pessoal qualificado e junto com os professores do CESEDU você pode qualificar ensinando a eles e no final do projeto ele vai você vai ter pessoas formadas qualificar o suficiente para poder trabalhar naquelas empresas a gente tem uma taxa de contratação muito alta no CESEDU porque geralmente nas residências a turma toda é contratada um benefício disso claro é a gente tem um desenvolvimento muito rápido e serve no catalisador o mercado e então com a residência a gente tem sempre resultados muito bons lá dentro aqui tem uma dinâmica como funciona temos as empresas que já não é contrato então fornece o problema para a gente resolver coordenador de projetos que fica dentro do CESA coordenador da residência que já é o contato da empresa que a gente tem coordenador acadêmico e por último os estudantes que ficam ali no meio eles não trabalham sozinhos a gente tem funcionários qualificados trabalhando junto naquela solução repassando conhecimento para repassar o know-how da gente e aqui é um fluxo simples mostrando como funciona a gente sempre abre culturalmente dentro da empresa treina eles antes de fazer as coisas passa o conhecimento para então eles podem fazer a entrega a gente poder avaliar e então assim ser contratados um exemplo de caso desse passando bem rápido aqui foi a residência do Bada desculpa do WID só o objetivo dele era fazer 85 WID a gente conseguiu fazer 110 e isso em menos dois meses tá e Alex não me lembro quantos meses foi mas em menos dois meses a gente conseguiu uma uma grande representação no mercado dele onde mais profissionais foram fabricação imóveis a gente fomentou o mercado esquentou ele e melhorou bastante o cliente ficou bem satisfeito com isso só assim para Henrique bom gente agora é o último bracinho de empreendedorismo que eu vou falar é o César também é empreendedorismo foi apresentado isso ontem eu não vou render que as plaquinhas não param de subir eu não estou lá embaixo mostrando mas estou agora sentindo elas vamos lá é o programa de estímulo a inovação do César César já passou por três fases de estímulo de inovação começando com o garagem o Prime o César o que é isso? muitos projetos que nasceram o César a parte de engenharia avançada ela vive de contratos as empresas contratam o César para desenvolver uma inovação desenvolver um produto novo mas muitos produtos eles nascem e depois eles podem ir para o mercado podem ser explorados de uma outra forma podem virar empresas alguns produtos e o César também estimula que os próprios colaboradores enviem essas soluções então o garagem foi a primeira iniciativa onde as pessoas que trabalhavam eram incentivadas a dar ideias e aquelas ideias mais interessantes o César dava um tempo para a gente trabalhar naquela ideia e também o financiamento bom foi falado bastante sobre isso ontem e o nosso tempo está curto é só chegar aqui a gente já tem o César Labs 2.0 que já é todo focado em startups já tem um modelo bem definido e a partir de 2014 o programa será aberto para interessados fora do César isso é uma novidade porque até então é só para pessoas do César aqui são algumas empresas que já surgiram lá dentro vamos passando rapidinho todas as empresas que nasceram de lá algumas delas já são investidoras do César muitas delas a maioria delas estão muito bem agora e aqui é o lugarzinho feio que a gente trabalha eu chamo vocês para virem para cá a gente tem um outro programa inovador chamado Summer Jobs a gente tem hoje quatro pessoas do Ita que em vez de vir para a campus estão lá em Recife trabalhando com a gente sofrendo aqui com os vantes sofrendo com o pivô sofrendo com os projetos de um satélite que a gente está querendo lançar o ano que vem eles estão lá em vez de vir para a campus estão lá no César também vivendo uma experiência como a de vocês quem tiver interesse procura a gente aqui depois esse programa está aberto e venha trabalhar conosco eu acho que a gente tem meio minuto para dúvidas alguns tem alguns dois minutos para compartilhar um bate-papo sobre eletrônica embarcada eu estou vendo algumas empresas dando um foco aí chamando a atenção para microcontroladores microchip texas microcontroladores para baixo consumo e qual que seria assim uma aplicação as aplicações além das óbvias que se necessita desse baixo consumo urgente assim sei lá normalmente é um sistema que é movido a bateria qualquer aplicação que é movida a bateria ela precisa consumir menos existem hoje uma classe de dispositivos chamado de dispositivos que são movidos a energy harvest energy harvest é uma técnica de você tirar energia do ambiente então existe um processador da Texas desculpe da ST o STM32 da série F0 que é um córtex M0 aí eles fizeram uma placa de demonstração e tem um vídeo dele mostrando formas de você alimentar a placa o processador ele é tão econômico tem um display lá mas você consegue alimentar ela enfiando o positivo num cacto e o negativo na terra o vídeo é desse jeito isso também serve pra limão você pega espeta num limão numa laranja numa tangerina que é um pouco mais ácida bota na terra e você consegue extrair um pouco de energia do ambiente e se você vai acumulando energia por exemplo se você quiser fazer uma transmissão de um sensor que está no meio do mato ele precisa ter uma potência pra conseguir transmitir por RF RF demanda muita energia então ele fica o tempo todo acumulando e uma vez por dia dez vezes por dia ele vai lá e transmite o seu dado por exemplo estações meteorológicas enfim esse tipo de exemplo redes de sensores sem fio elas são distribuídas num ambiente que não é com a energia da tomada bonitinha bateria e também precisa ter um baixo consumo existe uma classe de processador da ARM que é o Cortex-M0 e agora já lançaram o Cortex-M0 mais que tem consumo muito baixo ele também não é só uma questão do consumo quando ele está operando um grande diferencial desses processadores é o baixíssimo consumo quando ele está dormindo então está na ordem assim de nanoampéres a corrente consumida quando ele está no deep sleep eu e o João esse rapaz aqui do lado nós estamos começando um projeto desde 2012 e estamos entrando na fase já de produzir nosso hardware próprio de teste já sair das placas de teste e construir nosso próprio então a gente está com dificuldade de encontrar empresas que tenham um preço acessível para a gente e que façam dão um retorno rápido mandou um projetinho elas construíram devolver para a gente que empresas começaram a acessar no começo para produzir para vocês o hardware principalmente SMD no caso essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil a gente não tem empresa que fabrica PCB no esquema do PCB batch PCB express EZ PCB que fabricam lá na China uma dica que eu te dou é procurar um integrador nos Estados Unidos que faz a produção da placa na China e retorna um pouco mais rápido o contato na China ele é um pouco difícil você precisa de um gateway você precisa de uma outra empresa que faça esse vai e vem agora esse tempo de entrega está na faixa de um mês se for para a ultrapação rápida eu sugiro você procurar outras alternativas e não empresas existe um mecanismo que eu conheci há pouco tempo até um colaborador nosso Manuel apresentou uma técnica que ele compra um filme no ebay ele imprime numa impressora a laser ou deskjet e ele cola esse filme em cima de uma placa que é toda de cobre e ele com luz fluorescente mesmo ele consegue sensibilizar o filme enfim aquele processo de fabricação de placas de circuito impresso você consegue fazer placas de 0.5 milímetros de distância entre trilhas com esse mecanismo ele consegue uma precisão dessa que com o ferro de passar e percoleta a gente não consegue não sei se vocês já viram esse processo do ferro de passar enfim existe um bem arcaico acabou o tempo pessoal obrigado mesmo se vocês quiserem mais alguma pergunta a gente vai estar aqui mais um tempo com que você devem a g a g o a a a a Obrigado.